Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito! Estamos, capitão! Segue o baile! Um DJ que tá tocando E a mulher errando o osso Pica de, pica de, pica de, pica de, pica de, pica de, pica de foto Pica de pica de pica de pica de fora Pica de pica de pica de pica de pica de gó Cadê o cara do cacete Caralho Vai rebolando asséreo com a menina Na minha perora de cima pra baixo Cadê o cara do cacete Caralho Vai rebolando asséreo com a menina Na minha perora de cima pra baixo Esse é o DJ P7, ei do Matelão Todo baile que eu vou Tem uma música dele tocando Joga, 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 bunda para cima Joga, 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 bunda para cima Joga, 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 bunda para cima Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito Estamos, capitão! Segue o baile! P7, moleque é da hora Pega as piranha, depois ele pega fora O DJ que tá tocando E a mulher largando o asso Pica de 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 ponto Pica de, 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 pica de Todo baile que eu vou, terá uma música dele tocar Joga, 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 joga a bunda para cima Joga, 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 joga a bunda para cima Joga a bunda para baixo, as manos a chegar Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado